Meu nome é Mano, é Mano de Católico lá do CH e gostaria de colocar aqui uma reflexão. Os desafios são muitos e não teremos como executar esses desafios se não tiver dinheiro. E o dinheiro que banca a quase todos nós aqui é o dinheiro que vem do Fundeb. E pra quem não sabe, o Fundeb será redefinido ou será extinto em 2020. Então há mais do que necessário que se faça uma discussão de fortalecimento e revitalização do Fundeb. Um outro recurso que já é novo e que veio após muita onda é o recurso dos royalties. Que se faça essa discussão desse novo recurso dos royalties, venham a ser utilizados na revitalização do Fundeb. Exato. O royalties, pra alguns que pensam que acabou, não é verdade. É verdade que nós estamos perdendo sim algumas, muitas batalhas, no que se refere à exploração do pessoal. Mas os royalties não. Pode haver, como a gente pode discutir, a questão da redução dos recursos. Mas ele ainda não foi retirado da educação. E diga-se de passagem, pela PEC 55, que vai para a sanção, não atinge o Fundeb. Mais uma vez, é importante que, se os royalties forem colocados para o Fundeb, ficará isento disso também. Nós também não podemos ficar só na pauta de atraso, ficar cobrando só o piso. Cada hora a gente fortalecer ainda mais a tese da carreira nacional, que nós tornemos uma categoria ainda mais forte. Obrigado. Obrigado.